E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo aqui, mostrei para vocês como a gente faz aquelas grades de proteção modelos em fácil aqui, bem prático aqui, o que a gente faz, como é que está logo organizado, 20 por 20 aí desde já se inscreve aí no canal, deixe seu like aí, dá uma força para o canal aí e vamos para o vídeo aqui Bom, vou mostrar aqui como é que eu faço aqui, aqui eu fiz um quadro da 2,10 por 95 vou deixar o espaçamento com 10 cm, tamanho padrão, metalão 20 por 20 calvanizado aí eu vou usar essa chapa aqui, chapa lambri de trapézio para colocar na parte de baixo colocar aqui embaixo aqui, para não passar esses bichinhos pequenos sapos para dentro de casa, né coloquei alguns metalões aqui vou mostrar aqui para vocês aqui, como é que eu faço aqui primeiramente eu vou começar por aqui por cima aqui, deixando esse espaçamento aqui, 10 cm aqui e lá embaixo, onde vai ficar a chapa, vai deixar a distância da chapa vou fazendo o desenho aqui, vou mostrando aqui para vocês, vou soldar essas peças aqui quando eu terminar de soldar, vou mostrar para vocês como ficou e o desenho que a gente vai fazer bem simples e prático, aqui não basta nenhum dia para fazer não acompanha aí, olha só aqui pessoal, eu já cortei as peças aqui, as divisórias e deu 62,5 cm e deixei esse espaço aqui, para quê? para fazer um detalhezinho aqui fazer um detalhezinho aqui, para fazer um detalhezinho aqui e como a gente não tem padrão aqui, não é padrão, tem que fazer na hora, então não tem como eu dizer a medida exata, o corte exato, entendeu? porque no dia a dia vai mudando isso aqui, cada medida vai ser um ângulo diferente, entendeu? aí aqui está cortado tudo, apontei, vou cortar o resto desses X aqui e vou mostrar a vocês como ficou soldadozinho e bem prático e a parte de baixo lá já deixei para colocar a chapazinha no final eu soldar a chapa aí pronto, aí cortei as peças, coloquei um por cima da outra aqui, para poder riscar, aí você risca logo aqui em cima e na parte de baixo para poder fazer o corte fez esse corte aqui, é só encaixar e soldar, bem fáceis em prático, modelozinho bem simples eu vou mostrar, quando tiver saudado eu vou mostrar a vocês como é que ficou aí pessoal, aqui é o portãozinho pronto, estão vendo aí, bem simples, deu para fazer meio dia de serviço esse aqui chama lambri trapézio ferro de abadiço ferro de abadiço ferro de abadiço ferro de abadiço e o batedor que eu fiz para parafusar lá na parede lá finalizado aí, vocês veem o X, os detalhezinhos aí e é isso aí aqui o pessoal usa muito né, quem tem porta de madeira, coloca essas grades para proteger a casa vamos lá beleza e aí e aí